Agora sim, o sofreremos aqui oficialmente, com os nossos jornalistas todos, para que se desiste no momento deste momento. Vamos entrar. Enquanto por aqui há, digamos, uma forma de imagens inicial, publicam, pois. Bem, nós aqui no site oficial só pôs-nos as boas, é preciso estar sempre adentro. As situações mais perigadas, de maneiras difíceis, são mais facilmente exploradas. Fotos que me han tomado, distraídos, e tem muita experiência. O professor, nesta altura, está praticamente com a discussão, mas se visitou com certeza a salva do município. Sim, hemos entrado no parlamento, é do município. E, saludar também, que creo que é a primeira vez que hay una presidenta do parlamento. É verdade, foi uma senhora que fez parte do Tribunal Constitucional, com a juíza do Tribunal Constitucional. Obrigado. Boas tardes. Vão ser assinados os seguintes instrumentos, por ocasião da cita de substância ao Presidente da República do Peru. Convenção entre a República Portuguesa e a República do Peru, para evitar a dupla tributação e prevenir a invasão fiscal em matéria de imposto sobre o rendimento. Pela parte portuguesa, assina, sua excelência ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Paulo Lúcio. E, pela parte peruana, sua excelência ao Ministro de Associações Exteriores do Peru, Rafael João Javier León. Obrigado. ... Obrigado. 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 Um momento de entendimento entre o governo da República Portuguesa e o governo da República Peru para a negociação de um acordo que facilite o reconhecimento mútuo de graus e títulos académicos. Assina pela parte portuguesa Sua Excelência é o Secretário de Estado do Ensino Superior João Felipe Queirol e pela parte peruana Sua Excelência é o Ministro de Nações Exteriores Rafael Roncaglione. de da República Portuguesa O memorando do Entendimento Yes. Em nomeação do Ensino Superior Obrigado. 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 E, finalmente, assina o professor João Duarte Redondo, presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Obrigado. 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 Obrigado.